O curioso nestas entrevistas que eu tenho dado é que o nosso amigo repórter me parece sempre de surpresa e com tanta sorte que me apanha sempre, porque eu em geral, a parte da manhã em geral estuve com trabalho quando pinto mas de tarde sou uma espécie de assíduo, fã da Fundação Gulbenkian, que eu chamo aqui o meu clube porque há sempre um filme, uma conferência, um concerto, uma exposição, há sempre qualquer coisa com interesse O Araúra que mora agora há três anos, o que é que diz ao facto? Três anos? Isso para mim não é nada, não é? Porque eu já estou com 82,6, maneira que isso até me faz rir, não é? Três, três anos, se não dá nada, é poucachinho Bem, mas de qualquer modo já são três anos, muitos esforços Bem, mas isso acredito eu, vocês terem que dar de comer todos os dias a uma baleia, a um camaleão que come a rádio eu tenho realmente muita consideração, deve ser muito difícil manter durante tantas horas um programa para que possa satisfazer todas as classes, portanto, as mais virudidas às mais populares Pouco ao ralenti, agora já não pinto como quando tinha 30 anos, não é? Como vocês calculam Mas não deixo de trabalhar todos os dias, porque a parte oficinal é muito importante seja em que ramo do ofício se trata e é a trabalhar que a gente empreende E eu lembro muito até uma frase do Rameiro Ortigão a esse respeito É que dizia eu, que estava sempre a escrever e quando aparecia a inspiração, agarrava-a E nós é a mesma coisa, a gente vai sempre pintando, se vem a inspiração ajuda Quer dizer que há dias em que a inspiração não ajuda lá muito, mas insiste-se Insiste sempre, porque aprendo sempre, até a última tela que eu farei na minha vida, eu estou a aprender Obrigado